o canal de jayerson você vê você vê o canal de jayerson o canal de jayerson o canal de jayerson o canal de jayerson Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Roderick Seed Roderick Seed Roderick Seed Roderick Seed Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?